Na última semana, a Prefeitura de Ponte Nova enviou dois projetos de lei para auxílio social para a Câmara de Ponte Nova. Um dos textos pede autorização para entrega de kits de alimentação para alunos da rede pública municipal de ensino. O outro é para liberar auxílio financeiro para os pequenos produtores rurais. Os dois projetos foram aprovados pelo Legislativo. Nessa segunda-feira, em mais uma reunião extraordinária realizada por videoconferência, os variadores discutiram, votaram e aprovaram dois projetos de lei enviados pelo Executivo. O primeiro deles foi o de número 3765-2020, que autoriza o município a doar kits de alimentação para as famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de ensino e são cadastradas no Bolsa Família. O texto prevê que os kits sejam distribuídos enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. Em entrevista recente ao jornal Educar, a secretária de Educação explicou sobre o projeto. O projeto foi feito, foi aprovado pelo Senado para liberar a verba do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Cada aluno recebe um valor por dia letivo, e essa verba tem que ser usada exclusivamente para merenda escolar. Dada a situação, as crianças em casa, a gente sabe a importância da merenda na vida dessas crianças, então o governo federal liberou a lei que aprova o uso dessa verba ou da merenda que estiver estocada para poder doar para essas famílias. Então, com a sanção pelo governo federal, a gente fez um projeto de lei aqui em Ponte Nova, fizemos um projeto porque só a verba do PNAE não vai conseguir atender a nossa demanda, vão ser, se eu não me engano, quase 2 mil famílias, que são os beneficiários do Bolsa Família. Então, nós já estamos no processo de aquisição desses kits de alimentação e vamos fazer a distribuição para essas famílias. Já o projeto 3766-2020 libera que o município realize o pagamento de um benefício para os produtores de hortifruti e grangeiros cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Serão R$ 31.800,00 distribuídos para 33 agricultores. O prefeito Wagner Moll explicou a iniciativa. Os feriantes foram duplamente prejudicados. Primeiro porque a prefeitura fica impossibilitada de receber o produto que eles fornecem, as hortaliças, os legumes, porque as escolas estão fechadas. Então, eles não estão entregando esse produto da agricultura familiar. E também penalizado pelo fato de não ter a feira na quarta, no sábado e no domingo. A Secretaria de Desenvolvimento Rural fez um levantamento de todos os ferantes, todos os produtores hortifruti e grangeiros e fez uma estimativa também de qual é a produtividade de cada ferante em cada feira. Então, nós definimos por colocar um valor igual para todos os ferantes e conceder esse incentivo financeiro por esse período que os ferantes estão impossibilitados de levar os seus produtos. Então, nós definimos por colocar um valor igual para todos os ferantes. E aí